Tô vendo o senhor multando os carros aí Você tá multando os carros aí por quê? Não, quem multa é o secretário Eu tô atuando Eu tô vendo o senhor anotando Aquela placa tá dizendo o que ali? Qual? Essa placa Essa aqui? Aham O senhor não sabe não? Eu sei Eu tô me perguntando Não, o senhor sabe a legislação O carro saindo, o senhor multando o carro Você sabe que o senhor tá errado, não tá? Não, o senhor tá dizendo que tá errado Então tá bom Eu vou só gravar aqui Tá E mandar pra mirante Não tem contador não Tá multando os carros aqui, ó Todo Uber que para Todo Uber que para aqui Ele tá multando Pode multar Pode multar Todo Uber que para aqui Ele tá multando Aqui a placa aqui, ó O que é que tá dizendo no aeroporto? Ele tá multando Todos os carros que para aqui da Uber Ele tá multando Fica gravado aqui O que é que essa MTT tá fazendo no aeroporto Com os Uber aqui, ó Todo Uber que para aqui Ele tá multando Ele tá registrado aqui E aí O que é que é que é que é